Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV. Sabe que hoje é sexta-feira, dia do nosso papo espiritual aqui no nosso programa com a sensitiva Márcia Fernandes, também com o Jorge Lordello, apresentador da Operação de Risco na nossa Rede TV, amanhã é dia, especialista em segurança e além de tudo estudioso dos assuntos espirituais. Então ele também participa dessa nossa conversa hoje, como todas as vezes, do nosso papo espiritual. Aqui conosco a sensitiva Márcia Fernandes, boa tarde Márcia, obrigada pela presença. E o Jorge Lordello, também apresentador da Operação de Risco e que entende muito de assuntos espirituais. Boa tarde. Bom, a gente aqui vai começar a falar sobre isso, Márcia, sua opinião a respeito e daqui a pouco nós vamos ler a carta, já está com o Lordello, a Márcia também tem uma cópia, o Lordello vai ler pra gente, essa carta em que no último momento de vida dela, ela cita, inclusive, o Tiago, o seu grande amigo, tá certo? Eu tive a sensação de leiga, de que ela, de alguma maneira, ela andou muito perto dele pra emoção surgir com tanta intensidade, fica tão uma flor da pele depois desse tempo. Acho que tem o quê? Uns quatro anos que ela morreu? Não, não. Ela morreu em 2009. 2009? São cinco, seis anos. Ela morreu 13 de dezembro de 2009. De 2009, vai pra seis anos essa história e de repente ela explode de novo nesse choro. Fala, Márcia. Bom, você quer que eu fale da depressão dela ou desse caso em si, né? É, desse caso depois a gente vai ler a carta e aí você pode falar da depressão dela. Tá, do que acontece, né, nesse estágio da vida, né, até pra alertar o pessoal. Eu não tenho dúvida, onde passaram pra mim a data de nascimento dela e a data do desencarno. E eu, né, tentei ver aonde essa moça pode estar no universo. Porque na verdade, nós somos, nós somos almas, vivendo um momento planetário. Só, quer dizer, eu não sou a minha carne, eu sou uma alma que tô aqui por um tempo. Então, onde é que tá essa alma? Olha, eu achei bacana porque ela foi, logicamente, como todo suicida, ela foi primeiro pro vale. Mas ela já não tava no vale. Aí ela foi pro umbral, também não tava no umbral. Então, eu consegui saber onde ela tá. Chama penumbral, penumbral. Lá, a gente já começa a ter luz, graças a Deus. Mas ainda tá doente. Seis anos depois, quer dizer, no nosso calendário, né? É, não é nada, né? Então, ela ainda está sendo tratada. Ela ainda, ela foi rápida. No meu modo de ver, ela teve bons créditos na vida dela, porque ela poderia estar no vale. Porque, pelo que eu entendi, ela ia passar dos 80. Ah, é mesmo. Então, se ela morreu com 50, ela teria 30 anos de sofrimento no vale dos suicidas. Mas o que que ela fez? Ela já morreu, passou pro umbral, a tormenta, e já tá no penumbral. O que significa, lógico que ela ainda não tá nos planos mais elevados. Mas já, já, ela vai reencarnar. E isso, você não tem a dúvida. O penumbral é pra reencarnar. Então, é assim, eu não tenho a menor... E lá, é um telefone, toca de lá pra cá. E ele falou dela. Ah, é óbvio que ela passou por aqui. É normal. Eu não tenho dúvida que eu conheço esse menino tão alegre. É, exatamente. Esse, entre aspas... Muito, né? Não é? Ele é muito lúcido, inclusive, muito espiritualista. Quer dizer, lógico que ela tava ali. Lógico que ela... Ela fez uma visitinha espiritual pra ele. Com certeza. É um, assim... É um polo magnético. Ele pensou nela. Puf! É telepatia. Ela falou, ai, deixa eu ver como você tá. Passou. Lógico que pode. Passou por aqui, aquilo. Parece que ela abraçou ele, sabe? Uma coisa. Parece que ela tava ali falando, ai, que saudade. E o menino foi chorando. E foi chorando. Isso não é normal. Lógico que ela estava presente. Lógico que ela sabe onde ela estava. E eu achei até bonito demais. Eu acho que esses momentos de amizade... São eternos, né? Os momentos... Me parece que era uma amizade pura. Era um padrão vibratório parecido. Os dois entendiam a vida da forma igual. Então, ela veio sim. Ela passou por perto e ele teve aquela sensação de comoção. De proximidade mesmo. Foi muito bonito. Toda a certeza. Certeza absoluta. Jó, Tio Martel. Sônia, o ano de 2009, eu conheci Leila Lopes duas vezes aqui na Rede TV. No programa da Luciana Gimenez, do Superfó. Tá. E na realidade foram programas onde se falava de problemas e depressão. 2009, pra Leila, foi um ano terrível. Ela teve uma série de problemas de ordem financeira. A questão... Ela é uma moça que teve muito sucesso na Rede Globo e no Brasil. Depois, ela perde esse sucesso. Quando ela fez aqueles filmes eróticos, eu acho que aquilo foi uma carga muito pesada pra ela. Tiago falou isso mesmo. Ela depois, eu acho que ela teve uma dificuldade para se recuperar. E junta também questões de saúde. Até nós temos um vídeo, se der pra mostrar, é um vídeo onde mostra ela. O vídeo é de setembro de 2009. Ela estava em um hospital. nesse vídeo, onde ela faz uma série de desabafos. E nesse vídeo, já pra mim, é extremamente preocupante, porque a mensagem que ela passa e o estado emocional, já é de uma pessoa depressiva e que pode caminhar ao suicídio. Então, imagina, uma pessoa que perde aquela fama, aquele status que ela tinha. A questão financeira é a questão de dinheiro. Juntou tudo isso. Muita gente nas redes sociais desabafa. Perdeu o emprego, perdeu o namorado e a pessoa está mal. No caso dela, juntou um monte de coisa. E aí? Inclusive, a vida sentimental também. Vida sentimental. E aí, Sônia, no dia 13 de dezembro de 2009, ela morava sozinha, num apartamento no Murumbi. Ela se tranca. Ela devia fazer uso de remédios tarja preta. Ela ingeriu uma série de remédios. Mas também, antes, ela foi em algum local, algum supermercado, comprou o chamado veneno de rato, leva pra casa. E ela teria feito uma refeição juntamente com o veneno de rato. Então, veneno de rato, mais medicamentos, tarja preta, a levaram à morte. Naquela oportunidade, amigos ligando pra casa dela. Ninguém atendia o telefone. Família ligando. Ninguém atendia o telefone. Todo mundo sabendo da preocupação com ela. Ligaram para uma vizinha. A vizinha tinha a chave. E quando ela abre a chave da casa, do apartamento da Leila, encontra realmente uma cena deprimente. E a polícia, nesses casos, Sônia, sempre procura. Ou no computador, ou num papel, uma carta. Que o suicida, a grande maioria das pessoas suicida. É incrível que tem uma consciência de fazer o quê? Quer se despedir desse plano astral. E normalmente citam o problema porque estão cometendo aquilo. E pedem desculpa pra muita gente. E nesse caso, ela faz agradecimentos de diversas pessoas do mundo artístico. E também, que não são do mundo artístico. E incluiu naquela oportunidade o nome do Tiago Rocha. Que é uma coisa que não esquece até hoje. A gente vai colocar o vídeo dela. Foi o último vídeo? O último vídeo. É porque depois desse vídeo, Sônia, Nesse vídeo, ela estava com uma doença que não tinha sido diagnosticada. Depois foi diagnosticada, ela passa por uma operação. Ela tira o ovário. E em seguida, ela tira o útero. E em seguida, ela se suicida. Nossa, eu estou nova, tirando o útero. Esse vídeo é de setembro. O suicídio... Aconteceu três meses depois desse. Que foi, ao que parece, o último vídeo que ela postou. E que daqui a pouquinho a gente coloca na íntegra. É um recadinho dela mesmo. Não é? Pro público, pros fãs da Leila Lopes. Mas, antes disso, a gente vai ler a carta pra vocês. E a Márcia vai analisar. Você pode ler pra gente, Lordel? A gente, na época, né, Sônia, conseguiu essa carta em primeira mão. Eu lembro. É uma carta chocante. E ela é uma carta, realmente, com toda a característica daquela pessoa que, realmente, vai atentar contra a própria vida. E, no caso dela, conseguiu consumar. A carta diz o seguinte, Sônia. Não chorem. Não sofram. Eu estou absolutamente feliz. Era tudo o que eu queria. Ter paz eterna com meu Deus e, se possível, com minha mãe. Eu não me suicidei. Eu parti para junto de Deus. Fiquem cientes. Que eu não bebo. Eu não uso drogas. Eu decidi. Já fiz tudo o que podia ter nessa vida. Tive uma vida linda. Conheci o mundo. Vivi em cidades maravilhosas. Tive uma família digna e conceituada em esteio. Brilhei na vida. Brilhei na carreira. Ganhei muito dinheiro. E ajudei também muita gente com ele. Realmente, eu não soube administrar, administrar o meu dinheiro. E fui ludibriada por pessoas de má fé várias vezes. Mas sempre renasci como um fênix, que sou. E sempre fiquei bem de novo. Aliás, eu nunca me importei com o termo. Bom, tem muito mais sobre a minha vida. Isso é só para verem como não sou covarde, não. Fui uma guerreira. Mas cansei. É preciso coragem para deixar esta vida. Saibam todos vocês que tiverem conhecimento deste documento. Que eu não estou desistindo da vida. Na verdade, eu estou em busca de Deus. Não é por falta de dinheiro. Pois com o que tenho, posso morar aqui, em Floripa ou no Sul. Mas acontece que eu não quero mais morar em lugar nenhum. Eu não quero envelhecer. Eu não quero sofrer. Eu vi minha mãe sofrer até a morte. E não quero isso para mim. Eu quero paz. Estou cansada. Cansada de cabeça. Não aguento mais pensar. Não aguento mais pagar contas. Resolver problemas. Vocês dirão. Todos vivem. Mas eu decidi que posso parar com isso. Ser feliz. Porque sei que Deus me perdoará. E me aceitará como uma filha bondosa e generosa que sempre foi. Aí ela começa a falar dos amigos, Sônia. Tá. Aos meus fãs e verdadeiros. Aos jornalistas imparciais. Ao Walter Negrão e sua esposa Orfilha. A LBV. Ao Eduardo Gomes. Ao prefeito de Itu na época, Herculano Neto. E toda a sua equipe. Ao meu amigo Zé. Muito obrigado. As emissoras que trabalhei. Obrigado. E aos meus colegas maravilhosos. Muita luz. A todos os sites dignos que acompanharam a minha vida. Sucesso. Sucesso ao ego. Esther Rocha. Tiago Rocha. Aí que entrou o Tiago. E é isso que realmente o deixa abalado até hoje. Aí ela cita. O Odair Del Pozo. Ela fala. Felipe Campos. Que era muito amigo dela. Também. Não se sintam esquecidos. Não posso citar nomes de amigas. Pois aí seria um livro. Mas. Sueli. Você é a irmã que eu nunca tive. Márcia. Seja sempre feliz amiga. Magritte. Obrigada por tudo. Andréia do TV Fama. Beijo amiga. Tadeu de Pietro. Cadê você? Desculpe a quem eu esqueci. A vida foi muito maravilhosa. Mais sofrida para mim. Obrigado Jesus. Nossa Senhora e meu Deus. Deus perdoem-me. E recebem-me. Como a filha honesta e bondosa. Que sempre procurei ser. Fiquem com Deus todos. Leila Lopes. Nossa. Muito forte né. Muito mesmo. Gente. Ela escreveu muito bem. E ela estava num momento assim. Não sei se é exatamente de lucidez. Mas com completo domínio do raciocínio. Porque ela vem no encadeamento. De muita lucidez. Ela vem falando tudo com muita consciência. Do que ela viveu. Do que ela não viveu. Das pessoas que são queridas. Daqueles para quem ela deseja sucesso. Luz. Ela e se coloca. Sendo o que ela era de verdade. Uma pessoa muito generosa. E muito bondosa. Muito bondosa. Por isso que ela também. Como tinha. Como era uma pessoa de boa fé. Ela foi mesmo muito explorada. E isso também pesou na balancinha. Sonia. Eu tenho umas perguntas para a Márcia. Mas o que eu estou vendo aqui na rede. Em relação a lei. Isso. O que acontece. Muita gente. Tem problemas na vida. Tá. E você precisa suportar isso. Uhum. Só que algumas pessoas. As pessoas estão perguntando. Sobre o suicídio espiritual. É possível que. Que haja. Projeções. Que possam. Catalizar. E potencializar. Uma pessoa se suicidar. Como no caso da lei. Foi o que aconteceu. Ora. O diretor falou que está. Muita gente. Entrando pelo Twitter. Né. Diretor do nosso programa. Achando que você está muito tensa. Eu. É. É que eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Será que a Márcia está sentindo alguma coisa? Não. Eu estou bem. Ela estava. É que eu me comuniquei realmente com ela ontem. Entendi. Na minha casa. Então assim. É como se ela estivesse aqui mesmo comigo. Entendi. Daqui a pouco é capaz dela estar até aqui. Então eu estou centrada nela. Sabe assim. Até para poder ajudar com as orações. Né. Então assim. Não estou tensa. Eu estou completamente ligada na menina. E com certeza ela vai nos ouvir. Isso. Eu não tenho dúvidas. Uhum. É mesmo. Ah sim. Ah sim. O que você tem para dizer da cátara? Do depressivo. Nesse momento dela. Depressão. Então assim. Existe uma depressão que é a clínica. Que é a serotonina. Que as pessoas devem tomar remédio. Né. Que demora de seis a dois anos. Isso a ciência comprova. E todo mundo tem que tomar remédio. Mas existe a depressão da pessoa que não se conforma com a vida que tem. Para mim isso se dá o nome de falta de... Não é religião. Porque religião é do homem. É falta de um encontro espiritual. Né. É uma falta de conhecimento espiritual. Que eu acho que é esse o caso dessa menina. Então é assim. Ela em todos os momentos aqui. Ela disse Deus e vai estar comigo. Não querida. Deus não está fora da gente. Deus está dentro da gente. Então enquanto... Está bem claro aqui que ela acha que Deus vai segurar ela no colo. Isso não é verdade. Né. Nós somos donos do nosso mundo. E vamos em frente com as nossas ações. Pagando por aquilo que fazemos. E recebemos bônus por aquilo que fazemos. Então é assim. Todo depressivo espiritual... Essa menina, por exemplo. Depois a gente vai falar da doença dela. E eu vou provar para vocês que ela já estava na ação de espíritos zombeteiros e de espíritos perversos. Toda pessoa que entra em depressão, ela não aceita não da vida. Ela está sem... Olha aqui. Você foca naquilo que você não tem. Então isso é bom todo mundo ouvir. Então é assim. Você tem um carro bonito, mas você não gosta. Você foca numa Mercedes. Então você quer Mercedes, quer Mercedes. Você não está feliz e agradece a Deus pelo carro que você tem. Você deseja aquilo que você não tem. Então a vida inteira você vai entrar. Fica uma frustração, né? Fica uma frustração. Ela não vai ganhar dinheiro para aquilo porque ela não tem condições. Então ela vai começar a se sentir sozinha dentro dela. Essa solidão vai passar para a depressão que é espiritual. Todo depressivo está sobre o padrão vibratório. Mais denso que um ser humano pode ter. Então ele abaixa o padrão vibratório. Ele está triste. Ele não quer viver. Porque na hora que eu abaixo o padrão vibratório que eu fico todinha, minha aura todinha escura e que eu não quero mais nada da vida, os espíritos do puro umbral que está assim, eles se acopram, eles vêm e ficam perto da gente. No começo é só uma obsessão simples. Então você percebe que você não está bem, mas ele está ali perto. De repente, que é o caso dessa menina, chama-se subjugação para quem é cardecista. Ele já, preste atenção, ele não toma a pessoa. Porque as moléculas nossas, Einstein dizia, não tem lugar para você entrar dentro aqui. Ele acopla o nosso perispírito. Então ela já tinha duas entidades, eu estava vendo ali, ela no hospital, ela já tinha duas entidades das sombras vivendo por ela. Comia com ela, dormia com ela, enfim, deixava ela doente assim, eu já vou explicar porquê e é importante explicar porquê. Então ela chegou num momento que ela não era ela, ela já não tinha forças para pagar uma conta, gente. Ela já, por quê, hein? Porque essas entidades, aqui perto delas, vivem pela nuca, é uma dor na nuca que ninguém aguenta, é um gelo no corpo, é uma solidão, é uma insônia, é acordar cansado, é acordar destruído. O que é isso? Então ela não tinha mais condições de sobrevivência. Ela foi a falência espiritual. E eles aqui, sugando, sugando, sugando essa menina. Até que chegou um momento que ela falou, ah, vou me matar. Tá? E assim acontece com os suicidas. Ela me pareceu até pôsseo demais. Quer dizer, ela está mostrando, mas ela está dizendo aqui, socorro, eu preciso do colo de Deus. Meu Deus, socorro, a Nossa Senhora vai me encontrar. Quer dizer, ela entrou, assim, ela precisava encontrar um colo que ela já não via na terra. Por quê? Dois espíritos, sem luz, nas trevas, usavam todo o ectoplasma, gente. É algo que a gente fabrica, é espiritual mesmo. Usavam o ectoplasma dessa menina. Então, é um alerta. Tomem remédio antidepressivo. Mas procurem um centro cardecista. Procurem um centro de umbanda. Procurem tomar passes de despolarização. Procurem fazer a caridade. Tá em depressão? Vai no hospital. Cantar pra criança. Na hora que você faz a caridade, você começa a falar, pô, mas não sou só eu, poxa. Eu vou acordar. Então tem coisa pior, sabe? E a pessoa vai se refazendo. É muito triste. Mas a Organização Mundial da Saúde disse o seguinte. O primeiro país que toma antidepressivo do mundo é os Estados Unidos. O segundo é o Brasil. Isso eu fico muito chateado. É horrível. É muito triste pra nós. Agora, tem um detalhe. Perda de fama. Perda de dinheiro. E perda... Essas perdas. E perda de beleza. Eu acho que mais do lado feminino. Certo. Leva muita gente a começar um processo de quadro depressivo. E se não tratado da devida maneira, acaba nisso. E digo mais, Sônia. Essa moça não poderia estar morando sozinha. O quadro psicológico dela tinha que ter alguém do lado dela 24 horas. Porque não existe suicídio com uma pessoa do lado. Quando você está numa situação dessa e liga para o CVV, que é o Centro de Ajuda Voluntária nesses casos. A primeira coisa que o CVV manda fazer, Sônia, é você olhar pra cima. Porque o depressivo só olha pra baixo. Ele fica solitariamente pensando em si mesmo e nos seus problemas. Não pode ficar sozinho. A pessoa vai se entupir de remédio. E a mulher, geralmente, acaba comprando. A mulher dificilmente tem coragem de comprar uma arma. Coisa que o homem faz. Compre uma arma e se mata. A mulher, não. Compre o veneno de rato. Se tomar em excesso, leva à morte. Foi o que aconteceu com ela. Então, o triste dessa história toda é que ela estava sozinha no Morumbi. Sem ter um relacionamento. Sem ter um emprego. Com todas as dificuldades. E acabou acontecendo essa desgraça. Sônia, eu tenho aqui uma pessoa que é minha amiga. Eu não vou citar o nome dela. É uma artista que acompanha o seu programa. Ela é de outro canal. E ela está, assim, sensibilizada. Ela não conhecia a carta da Leila. E ela me mandou uma mensagem. Se você me permitir, eu vou ler. Eu não vou revelar o nome dela. Não, não precisa. Ela falou o seguinte. Lordela, vou te confidenciar que é muito difícil para algumas pessoas sair da vida pública e não ter mais o trabalho que a gente ama. Procurar algo mais simples, ter uma vida mais simples, parece que faz mal para o artista. Mas nenhum admite. Eu sei o que ela sentiu. Mas ela errou em desistir. A Márcia está certa no que diz. E eu conheço a vida dela. Essa moça passou também por algumas dificuldades. Hoje ela está empregada. Está bem empregada. É isso que eu ia perguntar. Hoje ela está em outra situação. Ela está em outra situação. Ela está com estímulo demais. Mas ela disse uma verdade. Isso, Sônia, lá no Super Pop, nós tivemos um programa em que estava a Leila e outras mulheres bonitas e que foram famosas e que estavam sem emprego. E eu me recordo que no camarim, conversando com elas, a maioria delas já tinha pensado em suicídio. E algumas até já tentado. Algumas se recuperaram com igreja. Algumas se recuperaram com o tratamento. Mas é um problema que tem que se enfrentar e não pode permanecer sozinha como essa moça ficou. Certo. Márcia. Na verdade, ela ficou internada no hospital quatro meses antes, é isso? Três meses antes da morte. A alma dela ali já estava gritando assim. O Divino Espírito Santo por ela. O anjo dela. Estava dizendo. Chega, essa menina vai morrer. Pelo amor de Deus. É o último grito. Quer dizer, o Dela me disse que ela teve um problema intestinal. Era isso, Lola? Isso, teve. Então, é assim. Toda vez que eu tenho algum problema espiritual, algum encosto perto de mim, encosto, obsessor, enfim, um defunto aqui perto de mim, eu tenho uma diarreia. Eu e muitas pessoas. Quando eu vou fazer esse descarrego, eu, por exemplo, que sou desobsessora, normalmente eu tenho diarreias homéricas. Lugares pesados, como Nova York, que eu já estou indo aí, eu passo muito mal, eu tenho que levar remédio, porque eu tenho diarreia, porque é muito tenso o lugar. Eu passo tão bem lá. Pois é, mas também acho que... É que você tem sentido, graças a Deus. Mas, assim, eu preciso levar remédio exatamente por existir, porque eu sei que eu vou passar mal. Então, é assim, essa menina usou fralda, três mesantes. Ela é jovem. É verdade. O vídeo, o vídeo, acho que o diretor, não sei se ele vai querer colocar, mas o vídeo, é uma... É, pra mim, é mais triste que a carta. É mesmo? A carta é triste. Eu não me lembro desse vídeo, gente. O vídeo é extremamente triste. Logo no começo do vídeo, Sônia, tem uma pessoa que eu não sei quem é, que liga o celular e fica... Me deu a impressão que ela não queria falar. E ele ficou forçando, ela começou a falar. E é muito triste de ver, se o Tiago Rocha estiver nos assistindo, eu peço pra ele que nem assista, porque é triste. Pra mim, é mais triste que a carta. Que a carta. Vamos ver, então. E aí, a Márcia analisa, já tendo visto o vídeo também. Vamos lá, vamos ver. Leila, conta pra gente o que é tudo isso. O que você está sentindo hoje? Como é que está hoje, você? Hoje estou pior que ontem. Hoje não passei muito bem à noite. Muita diarreia, muita dor. E aí o médico saiu agora daqui, né? E não ficaram pontos os exames que eu fiz da tolerância à lactose e do sangue também, pra saber se é alguma coisa no sangue. E aí, pra hoje, ele vai trocar os medicamentos todos, pra ver se algum resolve, né? Alguma dentre o chino. Mas é aquela angústia de todos os dias de quando ele entra nessa porta, me dizer alguma coisa do que eu tenho, porque todo mundo fica feliz. Meu irmão, meus amigos, todos que estão aqui, que está cheio o quarto, todo mundo fica feliz porque os exames nem sem nenhum resultado. Todos bons, né? Graças a Deus, não é nada. É bom que vocês podem dizer pros meus fãs que eu sei que estão muito preocupados, que não é nada de câncer, de tumor, nada disso. Já está tudo descartado. Mas a angústia que é você sentir uma dor que não tem explicação do que é. só com morfina pra passar e ninguém descobriu. Meu médico acabou de dizer que eu tenho um organismo de 20 anos de idade. Só que ninguém descobre a doença. Eu não posso ir embora pra casa sem saber o que eu tenho, só tomando remédio pra dor, porque senão eu vou ter que tomar pro resto da vida e remédio pra dor. Entendi. Então... Tem muitas pessoas que estão ligando, mandando e-mail pra gente. E fazendo várias perguntas. Eu quis te fazer essas perguntas, porque algumas são meio esquisitas, mas... Por exemplo, tem quantas perguntas e você está usando fralda? Você está usando fralda ou não? Eu estou. Está usando? Estou. Outro fã que ligou lá pra gente perguntou se você tem medo de morrer. Ai, eu tenho medo de morrer. Não. Por mais que todo mundo diga que o meu médico diz, não se preocupe porque a gente vai sair, vai ser uma coisa boba. É que é um caso em um milhão que não encontra a cura do jeito que o hospital, o São Luís inteiro, uma junta médica que eu tenho. Reumatologista, ginecologista, ortopedista, hematologista, proctologista e não descobre. Mas ele diz, quando a gente descobrir, vai ser uma coisa simplesinha. Mas vocês têm que entender que pra quem está quase meio mês numa cama de hospital e ninguém te descobriu o que você tem, pra não pensar em bobagem, é difícil, né? Você acaba pensando só a força dos amigos mesmo e dos fãs que ligam pra cá falando de doenças que poderiam ser, dizendo de pessoas que tiveram sintomas parecidos e tentando me ajudar também. E a fé que eu tenho em Deus, que eu tenho certeza que ele vai eliminar as mãos do doutor Silvio, que me cuida, que vai encontrar logo isso, pra poder voltar a trabalhar, né? Porque eu mais sinto falta de muito trabalho. Eu tava gravando quando me deu isso, né? Essa crise. E vim pra cá sem terminar o programa. E como é que tá sendo ficar aqui, assim? Ficar aqui o dia inteiro no hospital? Eu não tô acostumada a ficar o dia inteiro, nem na minha casa eu fico o dia inteiro. Eu acho que a única coisa, assim, que durante o dia eu recebo as visitas de todos esses amigos, que vêm me trazer amor e carinho. E os telefones que não param de tocar, a fãs que conseguem falar direto comigo, assim, que me levam, e vocês da imprensa que me falam. Olha, seus fãs estão muito preocupados, a gente tá muito preocupada. E isso, pra mim, foi muito lindo ver que a imprensa não se preocupa comigo só na hora de lançamento de coisas, mas também na hora da dor. E também o meu irmão querido, né? A gente me apoia, que é meu paizão, né? Assim, eu não tenho mais pai nem mãe, ele é meu porto seguro. Manda uma mensagem, então, pros seus fãs que estão assistindo a gente. Ai, eu quero que vocês saibam que eu amo demais vocês, que vocês me acompanharam a vida inteira, desde que eu comecei lá na Rede Manchete. Eu tenho fãs, assim, que começaram menininhos meus fãs, e hoje já são pais de família, com filhos e tudo, e nunca me abandonaram. Eu sei que estão preocupados, mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque não é nem doença ruim, não é nada grave. Eu tô, assim, um pouco aflita, manançosa, porque os dias passam e eu não tenho uma resposta. Mas vocês sabem que a fé em Deus é tudo, né? Então, a oração de vocês agora é muito importante pra mim. Orem mesmo muito por mim, de verdade, e acreditem nessa oração, pra que dê tudo certo e eu possa sair pra vida de novo, né? Principalmente sair desse quarto. Mas eu quero deixar, assim, um beijo pra vocês que estão, assim, orando por mim, e agradecer, assim, me deixa muito, muito emocionada. Muito. Fazia muito tempo que eu não me emocionava tanto, assim. Eu acho que Deus sabe o que fazer. De repente, é pra eu perceber que vocês estavam aí ainda presentes junto comigo, porque eu tô muito lisonjada, assim, de tanta mensagem de amor, tanta mensagem de carinho, tanta oração, tanta coisa boa, que as pessoas estão emitindo pra mim, assim, de todo o país, de todo o país. Agradeço muito, muito. Obrigada a vocês da imprensa que estão cuidando de mim junto. Todo dia querendo saber uma notícia. Isso é muito bom. Muito bom. Tomara que a próxima notícia seja de coisas boas. que eu possa amanhã dizer pra vocês que já tem uma oportunidade pra você. Então, assim, quando você toma um pouquinho pra passar, não acontece em uma sensação muito muscular. Água beita? É. Eu acredito, tenho certeza, que quem vai me curar é o médico dos médicos, né? Que é Jesus. Pois é, né? Essa entrevista, isso foi uma verdadeira entrevista. Não era só um recado, uma mensagem da Leila Lopes aos fãs, não. Uma entrevista realizada pelo TV Fama, aqui da nossa rede TV, pela voz, me parece, o Rafael Pessina. Mas o pessoal do Fama vai confirmar pra gente quem foi o repórter que entrevistou. Foi ele mesmo, né? Então, eu sou boa de gravar a voz mesmo. Olha aqui. Foi o Rafael Pessina que entrevistou a Leila num quarto do Hospital São Luís, onde ela ficou internada há um tempinho em busca de um diagnóstico, que não aparecia, porque os exames davam todos o resultado de uma pessoa saudável. Não havia nenhuma doença concreta ali que pudesse ser tratada. Ela sofria, na verdade, de uma angústia de existir, de uma angústia de viver. E pra isso, os médicos não encontraram muito jeito, né? Então, a Márcia Fernandes tá falando aqui que, claro, eles não iam encontrar nada mesmo, porque o mal da Leila sempre tinha sido espiritual. E já, já, a Márcia explica esse lado. Você quer deixar uma pergunta? Eu acho que o ponto-chave dessa entrevista foi quando o Rafael pergunta pra Leila, você tem medo da morte? Ela não responde. Ela fica, ela pensa, ela vira o rosto. Aí ela fala, não tenho. Mas ali, essa demora em pensar, é porque ela já havia pensado nisso, pensado no suicídio. Provavelmente. E eu quero te dizer assim, você sabe que eu detesto sensacionalismo. Sim. Mas ela está bem presente, tá? Ela está bem presente. Então, tá certo. Bom, de volta aqui ao nosso programa, não é? A Márcia vai falar em relação a essa entrevista que a Leila Lopes deu, três meses antes de morrer, antes de colocar um ponto final na própria vida, no quarto do Hospital São Luís, onde ela se encontrava internada. Ela tinha, assim, um problema de endometriose, chegou até a tirar o útero, mas era aquilo que ela mesma disse pro Rafael Pessina, ela não tinha nada de doença ruim, doença incurável, né, Márcia? Como é que você viu toda essa conversa? Você viu. Então, vamos de novo. Tá. A alma dela, os mentores dela, porque todos nós temos mentores, colocaram essa menina três meses antes de qualquer coisa ruim na vida, na cama, né? Tipo assim, acorda, você está doente até fisicamente, vamos tratar disso. E ela estava tão inconsciente já dela, que o corpo físico, eu repito, quando nós temos problemas espirituais gravíssimos, a gente tem problemas sérios de diarreia. Você vê que essa menina estava usando fralda aí, e me parece que não era nenhuma doença no intestino. Então, ela estava completamente desativada espiritualmente e já estava fisicamente também mostrando que aquela alma dela estava entregando o que tinha de melhor para esses obsessores. Então, ela teve aí uma chance de acordar, eu acho que foi a última chance dela, foi um susto na verdade, vamos, levante, você está aí, um confronto com ela. E ela não conseguiu, gente, ela não conseguiu. Quando essa menina diz assim, eu não quero envelhecer. Né, Lourdes? Envelhecer significa, estou indo para a morte. Se você crê numa vida legal, numa continuidade da vida, até que tudo bem, mas aqui os materialistas entram em pânico. As pessoas têm medo de ficar, ah, vou ficar muito velha, mas não é a velhice em si, é o medo, é o medo de não poder ter dinheiro, de não poder ser, constituir um lar melhor, sabe, perder as coisas que a juventude traz. Aí, a pessoa que está sem consciência do astral, ela vai entrar em pânico. Envelhecer, portanto, aqui para os ocidentais, significa, estou morrendo. Para os orientais, significa, estou aprendendo a ser sábio, estou aprendendo a transceder a matéria. Então, o alerta, né, vamos envelhecer bem, vamos aprender a espiritualidade, vamos entender essas passagens todas. Tem uma pergunta que é muito recorrente, tem duas, mas a primeira diz o seguinte, estão colocando aqui, se há uma possibilidade de ela ter entrado em todo esse processo de baixa energia, de alguém ter feito algum tipo de trabalho para ela, ou se ela criou isso sozinha. É, não, não, eu até olhei ontem, eu estudei, quando eu disse para vocês que ela pegou aqui, a dor que eu tive no meu mural foi muito grande, porque ela tentou estar em mim, mas lógico que eu estou tanto em mim que eu não vou deixar. Mas, assim, ela não foi em momento nenhum magiado, né, ela se enfeitiçou com a maravilha da beleza que ela tinha. Ela achou, pelo que eu entendo, que a beleza indo embora e a delícia chegando, ela ia ficar jogada. Então, ela foi materialista, gente, não tem o que falar, sabe, desencarnou, mas ela pensava que a vida era só isso, né, era só essa beleza. E ela não aceitou, ela resolveu abreviar. Pensando que, esse que é o problema do suicida, pensando que, partindo dessa para outra, ela vai estar no colo de Jesus e Jesus vai ninar a pessoa. Não, vai continuar sofrendo do mesmo jeitinho que estava aqui, até que entenda o que está acontecendo com a alma dela. Então, o suicida entra em pânico, quando ele acorda, ele fala, meu Deus, então não tem colo nenhum, então é isso aqui mesmo? Eu vou continuar nessa tormenta? Pelo amor de Deus, é uma loucura o suicida. O resgate de suicida não é brincadeira. Então, agora que ela está um pouquinho, vou repetir, ela foi para o vale, foi para o umbral e agora está no penumbral. Ela não está em planos ascensionados, em planos melhores. Ela ainda está em tratamento. Certo, tem uma pergunta aqui, acabei, ah é, da Andréia. Sônia, por favor, pergunte a Márcia se a gente pode lembrar e orar por um suicida, se não acaba atraindo o espírito. Você veja, o Tiago, ele só não foi possuído, né? Mas assim, ele pensou tanto, me parece que ele postou, não é? Um dia antes, então... Não, ele sentiu uma saudade arrependida, imensa, intensa e colocou a foto. E como ela estava ali, por perto, ela teve uma chance de chegar por perto, estou aqui, está me vendo? Não, não dá para você me ver. Aí ele falou, estou com saudade dela. Telepatia, isso é simples. Telepatia espiritual, mental. E aí ele foi lá e postou. E quando ele chegou aqui, ali estava ela. Então, assim, eu não acho que a gente deva ficar chamando nem quem se matou e nem quem deixou de se matar, né? A pessoa foi. A gente tem que ter saudade, mas pelo amor de Deus. Ai, sabe? Não fica, olha, volta, olha. Orar o Salmo 21, um caso de suicida. Orar o Salmo 119, um caso de não suicida. Mas assim, chamar, chamar toda hora. A pessoa está lá, ela vai ouvir. Tem essa também. Ela vai ouvir, então ela está lá na escola. Ela fala, peraí, eu vou dar uma volta lá na terra. Ela volta e começa tudo de novo. Então não é bom chamar, jamais. Agora, o que eu tenho... A pergunta mais recorrente das redes sociais é o seguinte. Eu vou pegar aqui a Thalita, mas é centenas. A pergunta é o seguinte. Márcia, estou com uma angústia, estou com uma tristeza sem motivo algum. Gostaria de ajuda, Márcia. O que eu posso fazer para acabar com isso? Em um minutinho você responde, tá? A gente vai dar uns recadinhos aqui. Eu não sei se vai dar tempo de falar do Ken humano, né? Porque a Jennifer está com essa história também. Fez tatuagem dizendo que vai vê-lo outra vez. Fica mandando mensagem para o WhatsApp do próprio Ken, que já não está mais nesse mundo. Como é que funciona isso? E o comunicador Paulo Barbosa, hoje é dia dos namorados. E ele, que ficou viúvo há poucos meses, já arrumou uma mesa de jantar de dia dos namorados para a Eliane, a mulher dele que se foi. E eles ficaram casados praticamente 50 anos. Passaram uma vida juntos. Então isso também, eu acho que é uma coisa extremamente dolorosa. E a Márcia vai falar a esse respeito, tá bom? Bom, Jorge Lordello tinha deixado uma pergunta ainda em relação à Leila Lopes. Era isso? Não, é na realidade, Sônia. A pergunta é o seguinte, eu vou simplificar o que muita gente está me perguntando. Muita gente, não é que está se identificando com a Leila. Muita gente está se sentindo deprimido. Sim. E é uma depressão onde a pessoa não consegue enxergar o motivo. A pessoa está entristecida, sem força para lutar na vida. E a pergunta básica é, o que eu posso fazer para acabar com isso, Márcia, no mundo espiritual? Quando é espiritual, né? Porque na verdade é aquela coisa de desejar o que você não pode, a pessoa entra em depressão. Mas quando é espiritual, a oração é um remédio psicoterapêutico, inclusive confirmado por cientistas. Então, orar, orar em voz alta, Salmo 21, Salmo 119, levanta da cama, senta na cama, prece de Cáritas. Todo mundo procura essa prece que é maravilhosa. Eu vou explicar uma coisa que eu acho sensacional, que é a água fluidificada da corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes. Segunda, quarta e sexta, você pega um copo com água antes de dormir e peça para que a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes coloque nesta água o remédio para as suas doenças físicas, mentais e espirituais. Coloca na cabeceira da cama. No dia seguinte, sem colocar os pés no chão, você vai tomar três goles, vai enfiar a mão, vai passar no teu chakra cardíaco que está apertado, vai passar na tua cabeça. Isso é um santo remédio espiritual. É aquilo que eu disse, cada vez que a pessoa se sentir mal, ela deve começar a fazer trabalho voluntário, gente. Ele eleva a consciência cósmica, a pessoa fala, peraí, não sou só eu. Pera, então minha vida não está tão ruim. E automaticamente ela vai se equilibrando de novo. Ela tem que tomar banho frio, como eu já disse, vai para o chuveiro, dois minutos, acopla de novo a aura, que a tua aura fica assim, olha, toda aberta. Então toma banho gelado aqui do cangote até o bumbum, dois minutos, para equilibrar o teu chakra, para fechar de novo a tua aura. Então existe coisas que a pessoa pode fazer, tomar antidepressivo, se preciso for. Mas assim, a oração é muito importante. Estudar, estudar que a gente não precisa procurar Deus lá fora, eu acho que é o mais importante. Não precisa nem de religião, Deus está dentro de mim. Vai lá para dentro, quem é você, o que você quer e o que você está fazendo da sua vida. As pessoas me procuram muito, Marcia, eu estou desempregada nesse momento do Brasil. Marcia, eu estou desempregada, qual é o seu talento? As pessoas nem procuram saber qual é o talento, elas vão trabalhar em qualquer coisa e vão ficando infelizes. Infelizes, aí vão ficando assim, em depressão. Qual é o teu talento? Pregar botão? Vamos pregar botão. Bordar? Vamos bordar. Não vai fazer uma coisa que não seja o teu talento. Sabe, o Neymar, por exemplo, eu citei no meu Facebook. Ele está no 100% do talento dele, por isso que está rico. Qual é o teu talento? O que você sabe fazer? Dá uma chance para você, que aí você vai se energizando, levantando o teu padrão vibratório e essas coisas horrorosas de encosto não ficam na tua casa. É isso. Tá certo. Tá certo. Bom, a gente volta já já para falar do comunicador, do radialista, do apresentador, Paulo Barbosa, que o Brasil inteiro conhece. Amanhã vai fazer quatro meses que ele ficou viúvo depois de um casamento de 51 anos com a Eliane. E como hoje é dia dos namorados, nessa madrugada ele preparou o prato e a bebida que ela mais gosta e diz que hoje à noite ainda vai ter uma surpresa. Que eles vão jantar juntos, quer dizer, ele fica tendo conversas espirituais com ela, como se ela ainda estivesse presente. Aqui na Terra, um lindo casal com toda certeza, viveram uma grande história de amor, deixaram dois filhos, netos, não é? E é uma história que terminou há apenas quatro meses aqui na Terra. A ligação espiritual deles é para sempre. Mas a Marcia vai falar sobre isso e o Lodelo vai comentar também. Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos falar dessa história, não é? Do Brasil inteiro, na verdade. A gente está falando do Paulo Barbosa, o comunicador de rádio. Há muitos anos radicado em São Paulo, mas fez televisão, inclusive, no Rio de Janeiro, de onde ele é originário, lá da cidade de Petrópolis. Enfim, vocês estão vendo, ele e a Eliane, que partiu há quatro meses, amanhã vai completar quatro meses, que ela se foi. Ela passou muito tempo, vários anos, não é? Sofrendo com o tratamento de câncer de mama, lutando bravamente. Ela era muito corajosa, mas infelizmente a doença acabou derrotando e levando a vida da Eliane. Como hoje é dia dos namorados, eles viveram essa história de amor durante 51 anos. Ele resolveu, e estava até aqui no Instagram dele, deixa eu ver, está aqui, olha, no Instagram do Paulo Barbosa, tem essa taça de vinho e esse prato que ele preparou. E ele diz o seguinte aqui, olha, no Instagram dele, está aí, né? Mozão, porque era assim que ele a chamava carinhosamente, continua chamando. Mozão, estamos começando a comemorar hoje, porque foi nessa madrugada, o dia dos namorados. A primeira vez foi em 1964, com 11 meses de namoro. Foram 51 anos. Você gostava? E fiz sopa de cebola com músculo, mais o seu vinho tinto italiano preferido. O que será amanhã, que é hoje, dia 12? Surpresa! Não esqueça, eu te amo e muito. Sábado, dia 13, serão quatro meses de saudade. E amor aumentando sempre. Vamos dormir bem juntinhos, como sempre, diz ele, nesse poste dessa madrugada. E tem um outro agora, de hoje, já, né? Queria assistir uma missa e que eu vou ler pra vocês daqui a pouquinho, tá certo? E a Márcia comenta, e o Lordela também, porque é impressionante, né? É impressionante esse tipo de coisa. Deixa eu voltar aqui pra gente tratar desse assunto tão delicado, uma história de amor, que a morte não é limite, como a gente sempre fala, não vence. Mas o Paulo, além de preparar o prato, né? Um dos pratos preferidos da mulher dele, a Eliane, que morreu há quatro meses, ele também colocou um, deixa eu ver aqui, há quatro horas atrás, um poste com uma foto de um altar, uma capela, e também mais um recado que ele deixa, que é o seguinte, olha. Mozão, acabei de participar da Santa Missa e comunguei por você nesse Dia dos Namorados, que também é Dia do Sagrado Coração de Jesus. Não esqueça nunca, eu te amo, e aí ele coloca o emoço do coração partido, né? Junto com o da prece, que ficou simbolizando prece aqui no nosso país. Então tá aí, Márcia, a gente tá vendo a dor de alguém que perdeu sua parceira de vida, 51 anos de casamento, e ele fazendo essas coisas como se ela continuasse aqui na Terra. Como é que você vê isso? É assim, com todo o respeito, né? É um casal que se amou demais, então o normal, eu entendo a dor da separação. Não quer se desligar, né? É, na verdade eles devem ser almas de outras reencarnações, porque 50 anos é muito difícil a gente ficar, né? É assim, nos dias de hoje, e a gente, são almas afins. Mas eles se desligaram, e ela ainda está num período de perturbação. Não é assim que você, sabe? Você vai dormir, você vai receber energia. Quer dizer, toda hora ele chamar e fazer comida, tá claro que ela não vai dar conta. Ela vai fugir do núcleo que ela estiver sendo tratada, a gente foge mesmo, e ela vem. Então, isso é muito triste, porque ela não vai conseguir seguir. E essa dor vai durar dois anos, mas eu espero que ele... Gente, ele teria que falar assim, muito obrigada, eu fui feliz 50 anos com você. Olha, 50 anos, meu amor, eu fui feliz agora. 51. Agora você segue daí, que eu vou tentar ser feliz o tempo que me resta aqui. Ele não entendeu ainda assim. Não houve um desapego. Não houve um desapego, né? É, não houve um desapego. Então, o que está acontecendo, assim, ele está sendo o obsessor dela. Nossa, como assim? É, ele é o obsessor. Ao invés de ser a obsessão do desencarnado para o vivo, é o vivo que chama. Vem, meu amor, vem comer a sopa. Meu amor, vem ver a missa. Ela não vai dar conta. E ela vai ficar perto dele. Isso, para ela, no momento, não pode acontecer. Ela precisa deitar e ser tratada e não ficar do lado dele, achando que vai tomar o vinho. Porque ela está achando mesmo. Ela vai sentar ali mesmo. É muito amor. Então, sabe, o que eu gostaria é que ele falasse, vá com Deus. Eu te amo, te amo, te amo. Mas vá com Deus. Então, não chama, não. Pelo amor de Deus. E no caso dessa moça, eu não sabia. Ele teve um tempo de preparação. Porque quem tem câncer, infelizmente, fica doente. E a pessoa sabe que, bem provável, que vai embora. Então, esse tempo que Deus deu para ele, ele ainda não conseguiu nem aceitar, entendeu? Ele teve o preparo divino. Então, eu acho bacana, eu acho lindo esse amor. Mas ele está atrapalhando, com certeza, o prosseguimento da vida. Tem que deixá-la ir. Tem que deixar. O amor continua, mas ela tem... O amor tem que ser assim, lógico, mas deixa ela ir, né? Daqui a pouco ele se encontra. Bom, deixa eu voltar aqui, Lodelo. Você conhece o Paulo, não é? Como é que você vê essa história toda? Olha, eu acho que o que a Márcia acabou de falar para o Paulo, ela está falando para o Brasil. O que o Paulo está sofrendo, Sônia, muita gente sofre. Não conseguir se desligar do ente querido que se foi. Nós temos filhos que perdem pai ou mãe e a pessoa não consegue se desligar. Passa a ser um sofrimento por causa da vida. Você tem o inverso, é o pai ou a mãe que perde o filho e a vida termina. E você tem casais de 30, 40, 50 anos, que é o caso do Paulo, e que a pessoa parte, mas as pessoas não aceitam, não se desligam. E a Márcia tem toda a razão. Isso faz mal. A Márcia já disse que faz mal para a pessoa que partiu, e eu posso dizer que conheço muita gente que faz mal para quem ficou. Não conheço ninguém que se sentiu bem. Conheço pessoas que tiveram doenças crônicas, vem a depressão, vem a tristeza. E na verdade, a gente tem que lembrar de toda aquela trajetória bacana, mas a pessoa só se foca na despedida. E aí não consegue fazer esse desligamento. Eu acho que a Márcia explicou muito bem essa passagem. Entender e aceitar. Tem gente que não aceita, Sônia. Tá certo, então. Outro caso que pode também ir por esse caminho é o da Jennifer Pamplona, a namorada, a irmã, a amiga do quem humano, que agora todo dia fica passando mensagem para o WhatsApp dele, como se ele estivesse vivo, como se ele pudesse responder. Vamos falar sobre isso, mas antes vou pedir os contatos dos nossos convidados. Márcia Fernandes. Bom, eu posso convidar para a palestra, pessoal? Minha palestra em São Paulo, dia 28 de junho, está lotada presencial, mas a gente tem online. Então, o Brasil inteiro pode adquirir o ingresso da palestra e assistir. Olha que legal, legal, né? Muito bom. Nós vamos falar sobre mediunidade. Segundo bloco, eu farei psicografia. Então, vocês podem mandar os nomes dos desencarnados para a gente pôr na mesa e vocês vão assistir. Lembrando que o telefone toca de lá para cá e vamos ver quem é que vai falar. E no terceiro bloco, energia com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu estou convidando todo mundo do Brasil inteiro para assistir a palestra. E o telefone é 3711-0180 ou www.márciafernandes.com.br. Aliás, eu li os livros, né? Eu li os livros, né? Eu li os livros. Também você pode conseguir através do site e do telefone que você está vendo aí na telinha. Hoje a gente está mostrando banhos rituais e dicas, né? Está aqui para vocês. Vale a pena, nada como se proteger, né? Jogar fora essa energia negativa e ficar cheio de energia positiva. Vamos falar da história da Jennifer. Como é que você pode ficar mandando mensagem para quem não está mais aqui? Como se pudesse, né? Recebeu uma resposta. É complicado isso para o coração da Jennifer, com toda a certeza. Espiritualmente, para o quem? A missa de sétimo dia dele foi ontem, lá em Araxá. A missa que a família fez, né? E agora ele continua recebendo essas mensagens. Uma delas, bebê, como ela o chamava. Bom dia, você está? Saiba que a saudade é muita. Estou com muita saudade. Logo, logo eu estou aí com você. Aí é bonito? Vou realizar todos os seus sonhos, depois eu vou encontrar você. Te amo sempre. Ou, ou, você é o meu bebê. Onde é que está? Estou resolvendo tudo. Espera aí, te amo. Você será sempre eterno. Ah, ou, ou, você é o meu bebê mais lindo desse mundo. Te amo para sempre. Como você está, bebê? Estou resolvendo tudo para você. Vou fazer tudo por você. Espera aí, te amo. Você será para sempre, eterno. São algumas das mensagens. Eu li tudo uma vez, mas são várias mensagens da Jennifer. Que ela manda para o WhatsApp dele como se ela fosse ter alguma resposta. Tentando manter uma ligação. Que aqui na Terra não existe mais. Nesse plano não existe mais. É a mesma história do Paulo. O Paulo era uma coisa. Ela está acessando. Quer dizer, vamos que ele fale, não, eu estou enxergando, ela está me mandando, ele receba essa mensagem. É o outro que vai sair de onde estiver e falar, não, mas eu não quero morrer. Eu queria ir mesmo para o mundo, para a Califórnia, que eles iam. É, eles tinham esse plano, esse sonho. Eu quero ir para a Califórnia, eu quero ser feliz, eu vou sair daqui, para, não quero ajudar. Então, pelo amor de Deus, eu sei que ela está assistindo. Para, para de mandar mensagem, para de chamar morto, não existe morto. De chamar quem foi deste mundo para outro. Eles não dão conta. Eles fogem, literalmente, das paragens, das alas espirituais e vêm para a Terra. E não é bom, e nem para ela é bom, quer dizer, você imagina a dor dessa menina. Aliás, eu quero dizer o seguinte, muita gente no Face, ah, mas é verdade que ela chorou? Ah, sabe, tipo, falando para mim? Foi o maior problema. Então, agora eu tenho meu depoimento, tá? Eu, ela chorou de verdade. E quando o motorista dessa casa me levou para casa, eu sentei no carro e disse assim, poxa vida, eu tive tanta pena daquela menina. Ele falou, dona Márcia, a senhora não sabe de nada. Eu fui buscá-la. E ela veio chorando da casa dela até aqui. Então, para quem duvidou, ela chorou para o motorista. Ela não estava fazendo, mentindo e não estava no ar. Verdade seja dita, né? Então, a dor é grande, o amor é grande, é uma dor de garota de 20 anos que ainda precisa entender a espiritualidade. Está por ter a perda que ela sofreu. Ela nunca tinha ido a um velório. Exatamente. Imagina como ela está. Então, eu quero que ela, eu sei que ela está ouvindo, ela está com o meu telefone. Quando ela estivesse mal, eu falei, me liga. Mas assim, não faça uma coisa dessa. Ninguém pode fazer isso, tá? Tá certo, Lodela. Sônia, olha, eu tenho a mesma opinião que a Márcia. Eu estou preocupado com a Jennifer. Porque quando eu cheguei aqui na RedeTV, ela estava num camarim sozinha. Eu nem entrei, porque ela só chorava a batida. Tudo que a Jennifer faz, normalmente as pessoas levam para o lado negativo. Eu quero dizer o seguinte, ela não está bem. Ela só tem 20 anos de idade. Ela chegou muito abalada e foi abalada. E o que ela escreveu aí, essas mensagens são preocupantes. Peço que a família dela fique muito perto dessa menina. Muito atento, realmente. Bom, acabou o nosso tempo. O João já está batendo na porta. João Kleber, venha aí com você na TV. Eu quero agradecer muito, Márcia Fernandes. Até a próxima, querida. Deus quiser. Bom final de semana. Obrigada, Lodela, também pela presença. Bom final de semana. E para vocês, até segunda-feira, se Deus quiser. Três da tarde com mais uma tarde a sua. Agora, João Kleber, coladinho. Vai daí, João. Tchau, João.